Minha gente, essa questão é incrível, pouca gente vai saber fazer essa questão. Eu preciso que você anode essa questão, é uma questão prioritária. Muita atenção agora! A figura indica a planificação da lateral do cone circular reto. Ele abriu o cone e verificou que o setor circular, a pítcia, formava um ângulo de 252 graus. E ele quer que você exatamente me diga qual é o volume do cone, qual é o cone desses aqui apresentados. Então preste atenção, olha que questão bem bolada. Ele planificou o cone e agora quer saber de você qual dessas figuras, A, B, C, D, E, representa esse cone aí. Pois é. Gente, aparentemente muito complicada, mas você que tem acompanhado as aulas do Matemática para o Enem, e você percebe que eu tenho uma preocupação muito forte de fundamentar você em todas as áreas de cada assunto. Então é um excelente recurso para você. Divulga para os seus colegas aí, os seus colegas de sala, dos outros colegas, porque isso é uma ferramenta importante. Você vai assistir a aula e já tem um acompanhamento antes que o professor dê a matéria. E isso facilita muito o seu conteúdo, não é verdade? Então eu quero que você preste muita atenção. Aqui nós temos um ângulo de 252 graus. E olha o arco, gente. Olha o arco aqui. Como é que a gente resolve uma questão dessa? Primeiro, eu preciso lembrar se vocês recordam essa teoria. Galera, anote aí. O ângulo em radianos é o comprimento do arco dividido pelo raio. Neste caso, o raio do ciclo, que é a geratriz do cone. Então vamos tentar entender isso para não complicar. A geratriz do cone, gente, é 10. 10. Ela é a geratriz, porque ela vai formar exatamente a lateral do cone. Então você observa que já A, B, C ou D é a letra correta. Porque é a geratriz, aquele 10. Não é? É o que forma do cone. Então, se você dividir 2πR por G, você vai achar o ângulo em radianos. Então, o que a gente tem que perceber? Primeira coisa, esse ângulo que foi dado, ele não está em radianos. Qual é o ângulo aí, carlão? O que veio? 252. Então, grave isso. Não pode usar o ângulo em grau na área de calcular o cone. Tem que transformar para radianos. Essa é a primeira coisa que eu vou lhe pedir. Veio em grau, vamos transformar para radianos? Vamos lá. Como é que transforma, carlão, para radianos? Se 180 graus é π, lembra? Que a relação entre radianos e grau, 180 dá para π. Se 180 está para π, 252 está para α. Fazendo a conta, gente, 180 α é 252π. Então, isolando α, 252π por 180, simplifiquei por 36, você pode ir mais devagar um pouquinho, 7π sobre 5. Agora, eu vou usar aquela relação, né? α em radianos é 2πr por g. 2πr é o contorno. Então, α, 7π sobre 6, 2πr dividido por g, que é a geratriz 10. Quando você fizer cruz-crédito, o abismo da incerteza, do medo e da dúvida, virá a luz da salvação. Cadê o amém? Amém. Isso aí, meu irmão. Então, fazendo aqui a conta, 70π é igual a 10πr. Isolando r, 7cm. Então, entenda. O raio da base, do cone, é 7cm. Então, deixa eu lhe pedir uma coisa. Apareceu a questão com o ângulo lá no setor circular. Divida 2πr pela geratriz. O ângulo em radianos. Isso, possivelmente, vai ligar o valor do raio ou da geratriz. Entendeu? É só usar nessa formulazinha aqui, gente. Então, 2πr dividido pela geratriz. E o ângulo em radianos. Não esqueça. Ok. Então, como o raio é 7, acabamos de encontrar que o raio é 7 e a geratriz é 10. Fazendo aí a observação bem simples da questão, você encontra que a letra correta é a letra B. Eu deixo a título de exercício, gente, você calcular a altura do cone. Ele não pediu. Mas como é que você calcularia a altura do cone? Como é que seria essa altura do cone? Será que seria a raiz de 51? É com você. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.